Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro, e hoje vamos tratar de mais um disco polêmico, que é considerado por muitos o disco mais fraco da discografia da Donzela de Ferro. Hoje nós vamos falar de Virtual Eleven. Virtual Eleven foi lançado em março de 1998, é o décimo primeiro trabalho de estúdio do Iron Maiden. É a segunda chance que Steve Harris dá para o vocalista Blaze Bailey, que foi muito criticado pelas suas performances de palco durante a turnê do álbum The X Factor. Se The X Factor lançado em 1995, 25 anos se passaram do The X Factor, e é um disco que envelheceu muito bem. Os fãs hoje escutam esse álbum e têm uma outra visão dele, uma visão positiva. E infelizmente Virtual Eleven, mesmo com o passar dos anos, é um disco que ainda não envelheceu bem. É um disco que poderia ter sido melhor, o Iron Maiden poderia ter caprichado mais no álbum. E algumas canções que ficaram na gaveta acabaram entrando para o próximo disco, o Brave New World. Uma delas é Blood Blooders, que é uma sobra do Virtual Eleven que só deu à luz lá com a volta do Bruce Dixon no Brave New World. Mas além da que outras canções que poderiam ter entrado ali para o Virtual Eleven ficaram de fora, é o caso de The Nomad, Dream of Mirrors, além da Blood Blooders. São algumas canções que Steve Harris e Blaise Bailey chegaram a criar, a compor, que ficaram de fora ali do Virtual Eleven, vindo a entrar no Brave New World. Claro que Blaise Bailey vendeu seus direitos para Steve Harris, dessas canções. E o Virtual Eleven é um disco que o Steve Harris resolveu investir em refrões repetitivos, em refrões grudentos, para que esses refrões ficassem na cabeça do fã, talvez para o fã se adaptar, gostar, curtir. Só que uma coisa eu digo, Virtual Eleven é um disco para ser no nível do X Factor ou superior ao X Factor. Só que o Virtual Eleven foi um disco abaixo do X Factor. E claro que os fãs não aceitaram, não perdoaram, e as performances de palco de Blaise Bailey continuaram, sim, ruins. Por conta do Steve Harris que não baixava o tom das músicas, principalmente dos clássicos da fase Bruce Dixon e Paul Diano. Blaise Bailey tinha que dar conta com o seu vocal baritônio de canções que eram e que foram gravadas com vocais agudos. Jamais Blaise Bailey iria conseguir esse disco que foi composto, criado e gravado ali no final de 97 e que foi lançado no início de 1998. Começando pela capa que é bem interessante, que mostra ali um Eddie virtuoso, um Eddie na era moderna. E abaixo, Steve Harris imaginou ali a final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e Inglaterra. Esse era o desejo de Steve Harris, essa final. A final da Copa do Mundo foi Brasil e França. O Brasil levou um chocolate da França, 3 a 0. É um caso para um outro vídeo. Não foi um ano bom para o Iron Maiden, nem para a nossa seleção brasileira. E o Virtual Eleven começa muito bem, com a excelente faixa Futuril, uma das melhores músicas do disco, uma música curta, rápida, direta. Muito boa, por sinal. A segunda faixa é considerada por muitos uma das piores músicas do Iron Maiden. Não pela canção, e sim pelo tempo de duração, quase 10 minutos, The End of the Gamer. A versão do videoclipe é sensacional e poderia ter sido a versão original do disco. Ou a versão single, que tem duração de 6 minutos. Mas ter quase 10 minutos com aquele refrão repetitivo, os fãs de hoje em dia consideram a pior música do Iron Maiden. Eu particularmente gosto, mas da versão editada, da versão videoclipe, não da versão original de estúdio. Até o próprio Blaze Bailey, quando executa essa canção ao vivo, na carreira solo dele, ela não passa de 6 minutos. Ele não toca a versão original dessa música. Outra peça central desse disco, que na minha opinião é a melhor faixa deste trabalho, é o que faz valer a pena ter este CD, é a faixa The Classroom, que ganhou vida na voz de Bruce Dixon durante a turnê do Brave New World. The Classroom, na voz de Bruce Dixon, fica excelente. E Blaze Bailey, em carreira solo, executando The Classroom, também fica muito boa. É uma canção que amadureceu muito bem. Curto também a faixa de encerramento desse disco, a Como Estás, Amigos. É uma música bem pacífica, principalmente ali pelos conflitos que a Argentina e a Inglaterra teve ali na Guerra das Malvinas. Como Estás, Amigos, uma música pacificadora, que muitos não gostam, muitos consideram também uma das piores canções do Iron Maiden. Para mim nunca foi. Sempre gostei dessa canção. Blaze Bailey, em sua carreira solo, executa essa canção ao vivo. Eu acho ela muito boa, excelente. Apesar que muita gente não gosta. O disco é bem interessante. Temos Two Olds Colloid, Quando Dois Mundos Se Colidem. A canção também é muito boa. Enfim, é um disco que, desde o lançamento do Album Killers, foi o único disco que não alcançou um milhão de cópias. Chegou a vender 800 mil cópias. É um bom número, mas para o Iron Maiden, que desde o Killers, a cada disco lançado, vendia um milhão de cópias. Virtual Eleven vender menos que um milhão de cópias. Foi um fracasso. Foi uma decepção. Sem contar que o público do Iron Maiden estava diminuindo. Se a banda lotava arenas e estádios, agora estava lotando pequenas casas. Só que na América do Sul que o Iron Maiden ainda tinha público. E na turnê do Virtual Eleven, a banda de abertura foi o Halloween. Que estava com o novo vocalista, o Andy Dalvis. E, na minha opinião, estava bem melhor que o Iron Maiden. O Halloween conseguiu se firmar com o Andy Dalvis. E o Iron Maiden não conseguiu se firmar ali com o Blaze Bailey. E a turnê, infelizmente, foi bem conturbada. Inúmeros shows cancelados devido à voz de Blaze Bailey. O Blaze tinha problemas sérios ali com as suas cordas vocais. Tinha show que tinha que ser cancelado porque o Blaze não tinha voz para cantar. Claro, Steve Auggs não baixava o tom das músicas. Blaze Bailey esforçava o seu vocal baritone para cantar músicas com vocais agudos. Blaze Bailey acabava ferrando suas cordas vocais. E muitos shows ali foram cancelados. E o derradeiro final da fase Blaze Bailey foi na América do Sul. O Iron Maiden conseguiu lotar, sim, arenas, estádios, pequenas casas na América do Sul. Mas o clima da banda não estava bem. Os membros do Halloween que estavam junto com o Iron Maiden em turnê diziam que Blaze Bailey e os demais membros da banda estavam em vãs separadas. Não havia mais aquela união. Apesar do que o próprio Blaze fala que nunca brigou com ninguém. Mas o Jannick Jers havia dito que após a turnê do Virtual Eleven ele iria retomar para a banda solo de Bruce Dixon. Ele iria deixar o Iron Maiden. Ele não iria seguir com o Iron Maiden caso o Iron Maiden mantivesse ali o Blaze Bailey nos vocais. E claro que no ano de 1999 bandas como Kiss e Black Sabbath reuniram as suas formações clássicas para fazer turnê. O empresário da banda Iron Maiden resolveu trazer de volta o Bruce Dixon que veio com o Adrian Smith que estava até bem em carreira solo. Carreira solo do Bruce Dixon na sonoridade Iron Maiden com dois excelentes discos. Mesmo assim voltaram para o Iron Maiden e o resto da história vocês já sabem, né? Tanto que na descrição desse vídeo tem a biografia do Iron Maiden. Tem a nossa live que fizemos também falando sobre o Iron Maiden. Se você é fã do Iron Maiden temos vídeos bem interessantes aqui no canal Vlog Rock. E a gente vai trazer neste quadro aqui no Descomentando Discos que foram considerados polêmicos, fracos. Discos que são criticados até hoje pela maioria dos fãs. Discos que ainda não envelheceram bem. O Virtual Eleven pra mim envelheceu bem, não como o X-Factor. Mas eu acho que os fãs tem que ter um pouquinho de paciência. E realmente com tudo que o Iron Maiden lançou o Virtual Eleven deixa um pouco a desejar. Mais uma vez agradeço a Pablo Sato por mais um vídeo aqui dentro do canal Vlog Rock com o quadro Discos comentando. Obrigado, até a próxima, valeu!